E um salve a todos, trazendo aqui a parte final do evento, onde vocês podem vir encontrar alguma dificuldade. Tá vendo as duas bases no chão? A direita e a esquerda, elas são para equilibrar a temperatura das panelas lá no final, tá gente? As panelinhas que estão ali no alto, ó. A da ponta da direita começou a aquecer, eu vou mudar para a do meio e vou mudar para a da ponta. Sem querer eu subir na base da direita. Volta na da ponta esquerda. Esse é o segredo, é manter a temperatura das panelas dentro daquele limite que está ali, ó. A temperatura começa a subir, você vai lá a outra base e muda para a outra panela. É o segredo primordial desse evento, não deixe a comida queimar. Bom, é só isso, essa é a dica, fiz o compactozinho aqui no final para ajudar vocês, para quem não assistiu o último vídeo todo. Não deixar as panelas queimarem. E após isso aqui é só entregar o prato pronto para a retentora das nuvens e... Você recebe as suas geminhas, tá gente? Lembrando que tem que fazer o modo história todo para chegar no evento. Bom, ficou a dica aí. Até mais a todos, um abraço. Eu agradeço muito. Se quiser pode deixar um comentáriozinho aí embaixo. Fui! 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 Fui!